Tem uma pergunta aqui que está complementando a última pergunta. Quem teve reação à vacina da AstraZeneca pode ter alergia à vacina da Pfizer, ou seja, aquelas vacinas contra o SARS-CoV-2 e contra o COVID-19? Sim, isso pode acontecer, porque tanto a vacina da AstraZeneca quanto a da Pfizer tem alguns componentes que causam muita reação. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca tem o polisorbato e a vacina da Pfizer tem o polietileno glicol, que é o PEG, e esses componentes são os maiores causadores de processos alérgicos relacionados à vacina. Ou seja, é raríssimo um paciente desenvolver alergia à vacina do COVID, muito raro. Mas quando acontece, o maior causador, o grande vilão para que isso venha a acontecer é justamente o polisorbato da vacina da AstraZeneca e o polietileno glicol da Pfizer. E o mais importante é que parece haver reação cruzada entre os dois. Então, se porventura você desenvolveu alergia ao polisorbato, você pode desenvolver também alergia ao polietileno glicol da Pfizer. Vou repetir, se você desenvolveu alergia ao polisorbato da vacina da AstraZeneca, você pode desenvolver alergia ao polietileno glicol da vacina da Pfizer. Então, é muito importante que vocês entendam o seguinte, é raríssimo isso acontecer. Quase não acontece, mas naquele grupo que acontece, a maioria das vezes que se dá o processo de reação alérgica é por causa desses componentes, polisorbato e polietileno glicol. Então, o que acontece? A pergunta é o seguinte, quem teve reação à vacina da AstraZeneca pode ter alergia à da Pfizer? Olha, pode, pode sim e se for fazer a da Pfizer, tem que fazer sob supervisão e tem que conversar com o seu médico antes para poder informar essa situação e saber se haveria uma interação entre essas duas vacinas, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto